Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Aposto em Século XXI. Estamos de volta com mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje vamos fazer o seguinte exercício. Exercício 5. Achar a função em 1, a função em a, a função em a mais 1, a função em a menos 1 e 2 que multiplica a função em 2a, sabendo que a função fdx é igual a x³ menos 1. Portanto, este é um exercício de funções, exercício que nós já estamos a resolver. Já resolvemos vários exercícios de funções aqui no canal. Portanto, nos vídeos anteriores, nesta playlist, já resolvemos muitos exercícios sobre funções. Então, se tiverem alguma dúvida, podem recorrer a estes vídeos e tentar compreender. Portanto, isso é muito simples. Nos pedem para encontrar os valores desta função, dos pontos 1, a, a mais 1, a menos 1. Nos pedem para encontrar, portanto, a função em 2a que multiplica por 2. Então, vamos considerar inicialmente a função e considerar 1, 2, 3, 4 e 5 casos. No primeiro caso, vamos deixar a função em 1. Portanto, isto é substituir no lugar de x¹. Então, teríamos 1³ menos 1, que seria igual a 1³ igual a 1, 1 menos 1 igual a 0. Então, a função em 1 é igual a 0. No segundo caso, vamos deixar a função em a. Isto é substituir a com x. Então, teríamos a função em a seria igual a a³ menos 1. E a³ menos 1 é a expressão que nós encontramos. Portanto, o resultado da função em a. No terceiro caso, vamos achar a função em a mais 1. Isto é substituir no lugar de x, a mais 1. Então, teríamos a mais 1³ menos 1. E daqui, poderíamos aplicar, portanto, o desenvolvimento do cubo de uma soma. Isto seria igual ao cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais cubo do segundo. Então, teríamos a³ mais 3a² mais 3a mais 1 e menos 1. 1 menos 1. Então, são simétricos, podemos simplificar. A soma vai dar zero. E teremos como resultado a³ mais 3a² mais 3a. Portanto, a função em a mais 1 é igual a a³ mais 3a² mais 3a. No quarto caso, a função em a menos 1. Vamos aplicar o mesmo desenvolvimento. Só que aqui nós temos o cubo de uma diferença. Portanto, nós teremos aqui a função em a menos 1 seria igual a a menos 1. Isto é igual a a³ menos 3a² mais 3a menos 1 menos 1. Isto é igual a a³ menos 3a² mais 3a menos 2. Portanto, menos 1 menos 1 vai dar menos 2. No quinto caso, nos pedem para encontrar a função em 2a que multiplica por 2. Inicialmente, vamos deixar a função em 2a e depois multiplicar o resultado por 2. Vamos substituir no lugar de x2a. Portanto, teríamos 2, tudo isso que multiplica por 2a ao cubo menos 1. 2a ao cubo igual tanto a 8a ao cubo menos 1, multiplicando, aplicando a distributiva, não é? Esta expressão é por 2, não é? Aplicando a distributiva, 2 vezes 8a ao cubo menos 2 vezes 1. Isto é igual, portanto, a 16a ao cubo menos 2. Portanto, 2 que multiplica a função em 2a é igual a 16a ao cubo menos 2. Portanto, esta foi a resolução do exercício de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe nos comentários o que você achou sobre a resolução deste exercício. Tivemos uma ideia diferente, uma dúvida, pode escrever nos comentários. E como sempre, pode deixar este exercício para vocês resolverem como tarefa. Vamos fazer a mesma coisa. Tanto acharem os valores desta função fracionária nesses pontos indicados. Tanto fique ligado, juventude, isso é ciência. Até mais! Tanto fique ligado, juventude, isso é ciência.